Neste capítulo, são enfatizados os procedimentos sobre como a devolução ou a restituição das coisas roubadas deveria ser feita. Outras leis humanitárias que enfatizam a importância da comunidade e a justiça social esperada dentro dela, também são brevemente abordadas no capítulo de hoje. Ao longo do capítulo 22, encontramos o princípio da restituição, corrigir nossas más ações. Por exemplo, se um homem roubava um animal, tinha que pagar o dobro do valor do animal no mercado. Se você fez algo errado, talvez você deve ir além para consertar as coisas. Isso ajudará a aliviar qualquer dor que você tenha causado, a outra pessoa a perdoar mais facilmente e a pensar antes de cometer o mesmo erro. A próxima coleção de leis trata de várias formas de opressão. A primeira sessão fala sobre o cuidado e a preocupação com os pobres e os necessitados. Embora os israelitas não tolerassem os costumes idólatras dos estrangeiros, eles deveriam manifestar amor prático pelos estrangeiros, pelos estrangeiros em particular, e pelos pobres e necessitados de forma geral. Deus alertou os israelitas que não tratassem os estrangeiros injustamente, pois eles mesmos tinham sido estrangeiros no Egito. Não é fácil chegar a um novo ambiente onde você se sente sozinho ou fora de lugar. Há estrangeiros em todo lugar. Talvez há estrangeiro onde você mora. Será que há refugiados? Será que há recém-chegados em sua escola? O código da lei hebraica é caracterizado por sua justiça em relação aos pobres e aos menos afortunados. Deus insistia que os pobres e os desamparados fossem muito bem tratados e que lhes fosse dada a oportunidade de restaurar a sua economia. Devemos refletir a preocupação de Deus pelos pobres e ajudar aquelas pessoas menos afortunadas do que nós. E estamos nós diante de uma sociedade na qual há muitas pessoas pobres, pessoas que vivem à beira da fome. Parece que o impacto prático dessa lei sobre a sociedade nos leva a sair dessa nossa zona de conforto e fazer algo mais pelos necessitados, pelas pessoas que precisam. Algo mais que somente orar. Algo mais que somente dar palavras de ajuda. Orar é muito importante. Jesus era um homem de oração, mas também realizou atos práticos para ajudar os menos favorecidos. Somos convidados a seguir o exemplo do Mestre, orando pelas pessoas e ajudando efetivamente, de forma material, por aqueles que precisam de nós. Que Deus abençoe você e a sua família. O Mestre, 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 o